É, e no meio dessa emergência, as boas notícias aqui no Jornal da Manhã, Leonardo Martins. Salve, pessoal! Tudo bem? Quem nos acompanha por vídeo nas redes sociais vai reparar que o cenário do BOA tá um pouco diferente, né? Há uma semana eu tive contato com uma pessoa que tá com suspeita de coronavírus, então desde que eu soube disso, estou seguindo todas as recomendações das autoridades de saúde e cumprindo quarentena em casa. Então o meu quarto será o nosso cenário do BOA nos próximos dias. Vale lembrar mais uma vez, fiquem em casa. Agora vamos de notícia boa? Muitas concorrentes se juntaram pra ajudar as pessoas afetadas pela crise na saúde por conta da Covid-19 e eu conto um pouco mais pra você sobre esse tamo junto das rivais no vídeo de hoje. Vem comigo, sou Leonardo Martins e esse é o nosso BOA de hoje. Buscando conscientizar as pessoas sobre os riscos do contágio pela Covid-19, recentemente foi lançada a campanha Movimento Todos Juntos contra o Coronavírus. A Claro, a Oi, a Tim e a Vivo, que são as quatro principais operadoras telefônicas do Brasil, fizeram uma parceria inédita e lançaram essa campanha pra pedir que as pessoas fiquem em casa. Além disso, as empresas anunciaram algumas iniciativas pra facilitar a nossa vida na quarentena. Por exemplo, a Claro, ela liberou Wi-Fi em locais públicos, como aeroportos, enquanto a Tim oferece a navegação gratuita em alguns aplicativos, como o Microsoft Office. Já a Vivo, liberou acesso a canais do Vivo Play e a Oi, no Oi TV. Os clientes das operadoras também têm navegação gratuita no aplicativo Coronavírus SUS, que é um aplicativo do Ministério da Saúde com informações da pandemia. O legal dessa parceria também, pessoal, é que até os famosos embaixadores das quatro operadoras se uniram. Anitta, Whindersson Nunes, Simone Simaria e Ivete Sangalo gravaram vídeos com seus próprios smartphones em casa, ressaltando a união das empresas. O mundo da tecnologia não foi diferente e as parcerias também estão rolando lá. A Apple e o Google trabalham juntos no desenvolvimento de sistemas que ajudem, por meio dos celulares, o mapeamento de casos do novo coronavírus e consigam informar usuários sobre o possível contato com pessoas que contraíram a doença. A proposta da Apple e do Google envolve duas etapas. Na primeira delas, as empresas vão lançar em maio as chamadas interfaces de programação de aplicativos, que vão permitir que todos os usuários de Android ou iOS usem os aplicativos oferecidos pelas autoridades de saúde pública. Mais pra frente, as empresas prometem criar uma plataforma de rastreamento de contato, que utilizará a Bluetooth para que a gente possa saber quem dos nossos contatos telefônicos está confirmado ou com suspeita do coronavírus. Os três maiores bancos do país anunciaram que vão doar 50 milhões de reais a compra de máscaras de tecido para a doação às secretarias estaduais de saúde e periferias. O Bradesco, o Itaú e o Santander lançaram essa campanha juntos recentemente. Além disso, os três bancos também anunciaram a doação de 5 milhões de testes para a detecção do novo coronavírus, além também de novos tomógrafos e respiradores. Essas são as boas notícias de hoje e a gente se vê na próxima.